Música É, gurizada, tô no Galo Galudo pra ver se ele nos salva. Mas enfim, muito ânimo, porque agora o Galo Galudo vai fazer a boa pra gente, tá? Ah, então vamos no... Porque o Galo Galudo... Não, eu já nem sei, eu já tô ficando... Eu tô ficando losco. Mas vamos lá, gurizada, que é o seguinte. Eu vou deixar aqui o Galo Galudo girando. Enquanto isso, eu vou pegar a frase da forra, tá? A magia da forra vai acontecer agora. Vocês estão duvidando? Vou mostrar pra vocês agora, agora. Ó, ó, ó. Saiu, saiu, saiu. Vamos lá. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Porra, nunca tinha pensado nisso. Tudo o que temos que decidir é o tempo que é nos dados. Então, tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. É isso aí, gurizada, tá? Então, ó, já decidi. Forra mundial, global, no Galo Galudo. Então, vamos embora. Tá decidido, esquece. Vamos, ó, marcha pra cima desse Galo, que ele vai ver só o que é bom, tá? Então, bora. Bora, porque é aqui que a minha forra... Cadê meu outro papelzinho caiu aqui? Meu outro papelzinho caiu aqui. Agora eu tenho que pegar tudo, 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 coisa, né? Então, bora, bora. É isso. Confia que o Galo Galudo venha. Tá muito certo. É a última semana da loucura. Eu juro que eu não vou mais fazer loucura. Chega. Vamos seguir as regras, vamos seguir o padrão, vamos seguir a tabela. É o que eu vou fazer de agora em diante. É a última semana da loucura do Sky, tá? Não vou mais fazer essa burrada, tá? Então, vamos lá. É... Será que o Galo Galudo vai entregar? Puxa, velho, tô até com o cabreiro. Bora, Galo Galudo. Entrega o mundo pra gente. Por favorzinho. Oh, meu Deus. Tá. Eu vou mais um tanto aqui no Galo Galudo. Se não der, eu já vou picar mula, né? É, observando bem observado aqui. Só que deu uma azedada. Deu uma azedada e não foi das pequenas. Tô indo pra 100 giros no Galo Galudo. E nada, velho. 100 giros e maior bambu. Bate 100 giros aqui e exatamente nada de coisa. Tipo, tá vindo. Beleza, agora vem. Beleza. Agora vem uma coisa muito interessante aqui do Galo Galudo. Muito mais. Tinha que vir muito mais que isso, né? Galo Galudo. Pra ver aqui se realmente daria big win. Mas, cara, a semana do bambu, rapaziada. Será que a gente não vai? Não. Eu vou ter que fazer pelos panos. Vou ter que fazer embaixo dos panos aqui, gurizada. Vou ter que fazer, tá ligado? De boa. Tem que... Por... Sacanagem comigo, mano. Mas eu vou. Eu vou focar, gurizada. Eu vou focar. E vou pegar 100 barão. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Aguardem. Logo, logo eu vou aparecer com esses 100 barão aí. Vocês vão ver. Vocês vão ver. 100k de barão aí. Vocês vão ver. Me aguardem, tá? Me aguardem. Que eu vou aparecer. Eu vou focar nisso aí agora. Tudo, ó. Vocês vão ver. Não duvidem de mim. Tá. Aqui deu bambu, pelo visto, né? Acho que não... Será que eu continuo tentando? Não sei se eu continuo tentando agora, velho. Ô, galo. Não dá pra tentar, né, gurizada. Não vai vir. Tá vindo. Mas se vir, nem um milagre nos salva aqui. Nem nada. É, não tem muito o que fazer, gurizada. Eu não vou fazer o stop aqui, tá? Vou fazer o stop. A gente tem que aprender a fazer o stop. Então, o stop vai ser aplicado aqui, gurizada. É isso. Não tem o que eu fazer. Tentamos muito. O stop tá feito aqui. Vou dar um tempo. Pá de boa. Vou fazer por baixo ali. Pá de boa. Eu e eu. Tá? Não tem muito o que fazer, mano. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê em um próximo videozão, então. Um forte abraço pra vocês. Porque eu vou nessa. E fui. Tchau. E obrigado. Tchau.